E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage em 2.0. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, essa grandalhona aqui, Pajero Full HPE Diesel. Bom pessoal, essa aqui é a Pajero Full, o maior SUV da Mitsubishi. Esse carro, ele é tão grande, mas é tão grande, que eu tive que achar uma rua onde não tivesse nenhum carro dos dois lados pra eu poder estacionar ele e caber inteira no vídeo, porque ela é enorme pessoal, é muito grande. Como vocês podem ver, ó, ele possui essas linhas bem retas, típicas de SUVs dos anos, do começo dos anos 2000 e final dos anos 90. Ela é extremamente bonita, pelo menos eu acho. É um dos meus sonhos de consumo, uma Pajero Full. Eu acho ela maravilhosa. Vamos começar a detalhar ela aqui pra vocês, ó. Ela vem com essas belíssimas rodas de 20 polegadas. Eu lembro que como opcional ela pode ser diamantada, mas eu prefiro ela assim, eu acho mais bonita. Esse modelo é 2016. HPE, a versão topo de linha. Ela conta aqui, ó, com estribo integrado, porque ela é bem alta, então pra você entrar você vai precisar do estribo. Ela não possui maçanetas cromadas. Aqui os retrovisores com pisca integrada. Rack de teto, logo acima aqui. Dando mais uma volta aqui na Pajero Full. As lanternas dela, ó, como vocês podem ver, elas são fumê. Ela vem com um leve spoiler ali integrado. Mostrando aqui pra vocês, ó, a ponteira cromada do escapamento. Ela também vem com esse aplique em cinza no para-choque. Aqui, o estepe que vem pendurado. A tampa traseira, eu acho bem bonito, eu gosto. Sempre gostei de carro assim, acho bem legal. Mostrando um pouco aqui pra vocês ela de lateral, ó. É um carro enorme. Chama bastante atenção na rua. Principalmente a da cor branca. Tem várias brancas aí que eu vejo. Mas eu acho essa cor muito bonita, esse tom de marrom. Mostrando aqui um pouco da frente pra vocês, ó. Esse carro vem com essa enorme grade cromada. Como vocês podem ver, ela já é a Dynamic Shield da Mitsubishi. Ela possui aqui também, ó, logo abaixo. Um aplique em cinza. Luzes diurnas em LED. Faróis Xenon, no farol baixo. Farol alto não é de Xenon. O lavador aqui abaixo, como vocês podem ver. Muito bonito esse carro. Só uma olhada na largura do pneu. É realmente enorme. Mostrando aqui pra vocês. detalhadamente essa Pajero Full, HPE Diesel. Tem uma afastada aqui nela. Pra mostrar pra vocês melhor um pouco a traseira. Dando um giro aqui pra vocês, ó. Ela é extremamente grande. Chama bastante atenção. Mostrando aqui pra vocês. Um 360 dessa Pajero Full. Esse carro é um carro que, no mercado de usados, ele é bastante procurado pra quem tem família grande. Caso vocês não saibam, ela tem sete lugares. Espaço pra uma galera de sobra. Se você não quiser os sete lugares, ele fica aí com porta-malas enorme. E é um carro bem bacana. A maioria deles, inclusive, é blindado. Se você for procurar no mercado de usados. Mas essa unidade aqui não é. O que é interessante é que melhora bastante o consumo. Pra ter acesso ao porta-mala do Pajero Full, você abre ou por dentro, ou por aqui. Ele não abre pela chave. E a abertura é manual. Não possui nenhum sistema elétrico pra abrir ou fechar. Aqui, estão localizados os dois assentos traseiros. Eles podem ser ou removidos ou rebatidos. Você que escolhe aí. A litragem é bem generosa. Se você rebater os bancos. Ou se você retirar, ele fica ainda maior. Essa é a chave do Pajero Full. Ela não é presencial, mas ela é canivete. Ela conta aí com as funções de travamento. E a abertura das portas. Passando pro interior da Pajero Full, galera. Esse carro, ele é um dos poucos SUVs a diesel que ele possui um acabamento da porta inteira, praticamente, revestido em couro. Aqui em cima é macio. Aqui toda essa área é em couro. Aqui é plástico, ok. Mas, é um acabamento muito bom. Como vocês podem ver aqui, os controles dos vidros elétricos, que é automático só pro motorista. Passando pra cá, você tem os controles dos retrovisores, faróis e luz de neblina. Aqui os retrovisores que rebatem eletricamente, bem legal. Esse aqui é pra desativar o som do alarme. Os bancos dianteiros possuem ajustes elétricos, 100% elétrico. Também possuem ajustes de lombar elétrico. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. É um interior que, claro, já demonstra que tem seus anos. Mas, continua muito bonito, principalmente nessa versão aqui, que possui um interior claro. Os bancos são bege, todo revestimento em couro é bege. Bem bacana. O volante aqui do Pajero Full, ó, como vocês podem ver, é multifuncional. Aqui você controla o som. Aqui, o piloto automático. Esse carro, ele conta com tração nas quatro rodas. Ele possui os engates manuais, aqui nessa segunda alavanca. A transmissão automática. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui atrás, ele tem o aquecimento dos bancos dianteiros. Freio de mão convencional. Aqui, dois porta-copos. Debaixo do apoio de braço, você tem um primeiro nível. Com um espaço um pouco menor. Ele desliza, ó. Aqui abaixo do segundo nível, ele é bem maior. Possui um forramento em... Acho que isso aqui é borracha. Uma tomada 12 volts. Aqui você possui um porta-cartões e moedas. Aqui é um porta-objetos raso, bem fino. Tomada 12 volts. Vamos dar partida nela pra vocês verem o painel aceso. Aqui são os controles do ar-condicionado digital. Aqui na frente ele possui uma zona só. E mais uma zona na parte de trás. A multimídia original Mitsubishi. Já vem com câmera de ré. Integrada. Ela demora um pouquinho pra operar, mas tudo bem. Aqui é um computador de bordo, no estilo do Nissan Sentra. Não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz do meu Sentra 2008. Que ele é um computador de bordo que ele mostra funções bem mais antigas, né? Que já era bastante comum nos carros dos anos 2000. Passando pra cá, ó. O Cluster possui essa iluminação branca e laranja. Ele é bem bonito à noite. Aqui, como vocês podem ver, é a posição da tração. Esse carro ele conta com 91 mil quilômetros. Bastante novo. Mostrando mais um pouco do interior do Pajero Full, ó. Ele conta com retrovisor fotocrômico. Outra coisa bem legal aqui do Pajero Full, é que ele conta com esse enorme teto. Tudo bem que ele não é tão grande assim, não chega a ser panorâmico. Mas o carro, ele é tão grande que ele é um teto que, por exemplo, se fosse num Honda HR-V, ele já pegaria o teto inteiro do carro. Mas como o Pajero Full é tão enorme, que ele fica até meio pequeno. Mas, ó, ele possui a abertura. Bem bacana. A abertura completa ainda, isso é bem legal. A amplitude fica ainda maior nesse carro, que já é enorme. E ele também possui aqui o basculamento. Mostrando pra vocês agora um pouco dos bancos traseiros. Ó, o acabamento é igualzinho lá na frente. Muito bom. Com couro, revestindo aqui embaixo. Aqui em cima é macio, emborrachado. Esse carro, ele conta aqui com dois porta-revistas. Aqui são os controles do ar-condicionado, que no caso, saem daqui do teto. Ele possui as saídas de ar. Apoio de cabeça pra todos os ocupantes. Cinto de três pontos também pra todos os ocupantes. Ele vem aqui também, com esse apoio de braço com porta-copos. Bem bacana. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os bancos traseiros. Não é lá o maior espaço do mundo. Mas acomoda bem melhor do que, por exemplo, uma Hilux SW4 e a própria Pajero Sport. Debaixo do capô, essa versão da Pajero Full vem equipada com esse bloco 3.2 turbo diesel. Ele é o mesmo que equipava o Pajero Dakar e a geração passada da Triton. Porém, ele tem um remapeamento melhor, uma reprogramação. E ele entrega 200 cavalos. Mais ou menos aí, 20 cavalos a mais do que a Triton e a Pajero Dakar ofereciam. E esse carro, por incrível que ele pareça, ele tem um desempenho bem impressionante. Ele não parece que tem só 200 cavalos. Eu já andei no Mojave V6 diesel e ele é pouca coisa inferior. Então, ele é um carro que tem um desempenho ótimo. Consumo de combustível aí na média pra um SUV grande de sete lugares. E é um propulsor legal pra caramba. Bom, galera, esse foi o vídeo mostrando em detalhes essa daqui. Essa Pajero Full HPE 2016 turbo diesel. Bom, galera, esse carro ele tá à venda lá na Seven Motors. Se você entrar aqui na descrição do vídeo, você vai ver o link do anúncio, o preço, a quilometragem, tudo certinho aí pra vocês saberem. Pra quem quiser entrar em contato, o telefone também tá aqui embaixo. Esse carro, ele tem todas as revisões feitas na concessionária. Não tem ainda nem 100 mil quilômetros, o que pra um carro diesel é muito pouco. E vale a pena conferir. As redes sociais da Seven Motors também estão aqui embaixo. Você pode acessar eles pelo Instagram, Facebook, etc. Meu Instagram também tá aqui embaixo, arroba yangaragem2.0. Eu vou ficando por aqui. Valeu!